Hoje a bola vai rolar A galera grita gol A torcida é colorada A galera grita gol 4 de julho é campeão Hoje a bola vai rolar A galera grita gol A torcida é colorada 4 de julho é campeão É uma estrela que brilha E nos gramados sempre vai vencer Sou colorado Sou colorado Até morrer As cores da sua bandeira Estão gravadas No meu coração Amo 4 de julho 4 de julho é campeão Hoje a bola vai rolar Hoje a bola vai rolar A galera grita gol A torcida é colorada 4 de julho é campeão É uma estrela que brilha E nos gramados E nos gramados E nos gramados sempre vai vencer Sou colorado Sou colorado Sou colorado Sou colorado Até morrer As cores da sua bandeira As cores da sua bandeira Estão gravadas Faz no meu coração Amo 4 de julho 4 de julho é campeão Amo 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 4 de julho é campeão